Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça do nosso bondoso Deus. Eu estou bem, graças a Deus. Meu nome é Lina Marques, pra quem não me conhece, aqui do canal Veterínico Tricô e Crochê. Já vou pedir pra você, ainda que não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. E segue nosso perfil lá no Instagram, que é arroba leilavitrinaengotricôcrochê. Na aula de hoje, nós iremos aprender um barradinho para iniciantes em crochê. Muito fácil, lindo, e rapidinho você vai fazer ele. Os materiais que nós iremos usar nesta aula. Vou usar este belíssimo pano de prato, ao qual eu vou deixar o link aí, onde eu compro os panos de prato. Vou deixar o link na descrição do vídeo, se você quiser adquirir. E vou estar usando essa cor linda, que é o azul royal dos Barbante Soberano. Também vou deixar o link aí na descrição, pra você poder adquirir ele. Então, meninas, você vai precisar do quê? Uma agulha para crochê, no meu caso, você tá usando a número 2, que é compatível com a minha linha e com o meu ponto. Eu aconselho pra fazer barrados em pano de prato, agulha número 2 ou 1,75. Só que a 1,75, principalmente para os iniciantes, ela pode terminar furando o seu dedo, conforme você vai fazer o caseado, tá bom? Então, você tenha cuidado com isso, e dê preferência número 2. Aí, aqui, ó, tem o caseadinho simples, tá? Quem não sabe fazer, eu vou deixar o link aí também na descrição de uma aula, qual eu ensino um caseado simples, fácil, rapidinho, você faz ele. E nessa parte aqui de baixo, que você vai fazer, você tem que ter números pares, tá bom? Números pares, aí dá certinho, pra poder fazer o seu caseado simples e rapidinho. Então, vamos lá? Você vai iniciar... Eu vou subir aqui, eu vou colocar bem aqui no meio. Né? Subindo. Iniciar meu paninho. Aí, aqui, eu vou contar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se o seu ponto for muito apertadinho, você pode colocar até sete, tá bom? Sete a oito. Eu vou colocar seis. Aí, eu vou pular um quadradinho, dois quadradinhos, chegar aqui no próximo, nesse ponto baixo, fazer um ponto baixo. Aí, de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu pulo um quadradinho, dois quadradinhos, vou aqui no próximo e faço um ponto baixo. De novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo um quadradinho, pulo dois quadradinhos, vou no próximo e faço um ponto baixo. Assim, você vai fazendo até o final do seu trabalho, tá bom? Lembrando, se você acha que o seu ponto é muito apertado, pode aumentar pra sete ou oito correntinhas. Sempre pulando dois. Então, vamos lá? Prontinho. Fizemos todos os nossos arquinhos aqui no nosso pano. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos começar da seguinte maneira. Caminhe com ponto baixíssimo pra dentro dessa argola, da primeira argolinha. Suba três correntinhas, que equivale ao seu primeiro ponto. Agora, você vai fazer... Mais quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Você vai ficar com um total de cinco pontos, contando com as três correntinhas, ok? Vai fazer agora duas correntinhas. E vai fazer mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vai vir na próxima argolinha e vai fazer um ponto baixo. Prender assim. Aí, você vai na outra e vai fazer a mesma coisa. Cinco pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Vai na argolinha e prende com ponto baixo na próxima. Então, vai ser uma argolinha com um leque de cinco pontos altos na direita, cinco pontos altos na esquerda, separado por duas correntinhas. E a outra argolinha com um ponto baixo. Então, vai ser assim até o final do seu trabalho. Tá bom? Vou fazer aqui o meu e volto com vocês. Prontinho. Terminamos. Fiquei assim. Agora, ó, na última argolinha foi um ponto baixo. Lembrando que você tem que fazer a quantidade de quadradinhos pares pra começar o seu barradinho. Isso aqui, tá vendo? O seu caseado, tá bom? Agora, o que você vai fazer? Daqui mesmo, onde você tá, você vai subir cinco correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vai laçar a sua agulha duas vezes. Pra fazer um ponto alto duplo. Aí, você vai vir aqui no seu... Ó. Laçou a agulha duas vezes. Vai vir aqui no meio do seu leque. Onde você tem as duas correntinhas. Vai tirar uma vez, vai tirar duas e vai tirar três. Vai ficar assim. Aí, você vai subir três correntinhas e vai fazer um ponto picô. Vai laçar uma, vai laçar duas. Vai fazer a mesma coisa de novo. Vai tirar uma, vai tirar duas, vai tirar três. Vai subir uma, duas, três correntinhas e vai fazer o seu ponto picô. De novo, laça duas vezes. Aí, você vem. Tira uma, tira duas, tira três. Uma, duas, três correntinhas e faça o seu ponto picô. Laça uma, laça duas. Uma, duas, três correntinhas e faça o seu ponto picô. Laça duas vezes. Aí, você tira uma, tira duas e tira três. Uma, duas, três correntinhas e faça o seu ponto picô. Nós já estamos com um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer o último ponto. Laça duas vezes. Vim aqui, tira uma, tira duas e tira três. Prontinho. Agora, você está com um, dois, três, quatro, cinco, seis. No último ponto, você não vai fazer picô. Tá vendo? Então, você vai ficar com cinco picô e seis pontos. No último ponto, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vai vir aqui nesse ponto baixo e vai prender com um ponto baixo. Vai ficar assim. Aí, você vai subir de novo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vai laçar sua agulha duas vezes. Vai vir aqui no próximo, dentro do seu arquinho, né? E vai fazer um ponto alto duplo. Tira uma, tira duas, tira três. Ficando assim. Aí, você vai fazer uma, duas, três correntinhas e faça um picô. Lace duas vezes. Vem aqui e faça um ponto. Tira outro ponto alto duplo. Aí, você vai fazer uma, duas, três correntinhas e faça o seu picô. Lace duas vezes e vamos fazer outro ponto alto duplo. Tira uma, tira duas, tira três. Uma, duas, três correntinhas e faça o seu picô. Lace duas vezes. Vem aqui de novo, no mesmo local. Aí, você tira uma, tira duas e tira três. Faça novamente, uma, duas, três correntinhas e faça o seu ponto picô. Lace duas vezes. Aí, você tira uma, tira duas e tira três. Aí, uma, duas, três correntinhas e faça o seu picô. Agora, já estou com um, dois, três, quatro, cinco. O último ponto. Laço duas vezes. Tiro uma, tiro duas, tiro três. Nesse, eu não vou fazer picô. Então, são seis pontos altos, seis pontos altos duplo com cinco picô. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no meu, naquele ponto baixo da carreira anterior. E faço um ponto baixo. Tá vendo? Então, esse biquinho, ele é desta maneira. Vou encerrar aqui a minha carreira. Vai ser assim agora. Você vai colocar cinco pontos altos duplos dentro de cada... Seis pontos altos duplos dentro de cada leque. Sendo que os cinco primeiros vai ter picô. Tá bom? Esse picôzinho, se você não sabe fazer, aí na descrição do vídeo. Logo abaixo do vídeo, tá? Só clicar na setinha para baixo que vai aparecer todas as informações do vídeo. Você vai encontrar uma aula ensinando este pontinho. Tá bom? Só você clicar no link que vai direto para lá. Vou fazer todo aqui o meu barradinho e venho mostrando para vocês como que ficou. Meninas, eu vou ensinar para vocês também, é como que eu termino aqui esse meu acabamento, tá bom? Terminei aqui no meu último. Aí, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou aqui, bem na pontinha do meu último ponto alto. Que no caso, seria as três correntinhas. Faço um ponto baixo. Ficou assim. Aí, agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três ou quatro, dependendo do seu ponto. Venho aqui, onde eu comecei, e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Panos de prata, eu posso terminar assim, tá? Aí, eu venho aqui, pego essas duas perninhas aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Dou mais um ponto baixíssimo. Corto a minha linha. E puxo. Aí, aqui, agora, eu venho. Dou uma puxada bem. E também, já corto aqui também. Então, aqui, tá feito o meu acabamento, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso barradinho. Olha como que ficou lindo. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. É um ótimo vídeo também pra você que está aprendendo agora. Que está iniciando no crochê. Então, barradinho de pano de prato é a melhor coisa pra você treinar agora. Fazer o seu crochê, tá bom? E por que não ainda ganhar uma renda extra, tá ok? É ótimo pra você trabalhar com vendas de paninho de prato com barradinho, tá bom? Eu vou dar um exemplo. Você pode comprar o barradinho por R$3,00, vender a R$7,00, a R$8,00 ou a R$10,00. Dependendo do barradinho que você fizer. Ou até mais. Depende do barradinho que você fizer. Eu, no meu caso, vendo no mínimo R$7,00. Esse aqui vai sair por R$8,00, tá? Barradinho menorzinho que ele, eu faço a R$7,00. Esse tamanho aqui, eu faço a R$8,00. Esse aqui mesmo, ele vai pra venda a R$8,00. Paguei R$3,00 nesse pano aqui. Vou vender a R$8,00. Com um novelo desse aqui, que é mais ou menos R$15,00 no mercado. Desse outra linha que você possa usar aí na sua cidade. Dá pra fazer até 10 ou 20 panos. Depende da largura do pano e da espessura do seu ponto. De 10 a 20 panos com esse aqui. Com esse barradinho, tá bom? Então, é uma ótima pedida pra você que tá trabalhando com vendas. E gostaria muito de começar aí no ramo do crochê, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Deixa aí nos comentários se você tiver alguma sugestão de vídeo. Deixa aí no comentário o que você achou do nosso vídeo, tá? Se você fazer esse barradinho ou outros aqui da nossa playlist aqui, que eu vou deixar também aí no canal. Uma playlist com mais de 20 barradinhos. Você clica nela, você vai direto lá. Tem barradinhos pra você escolher. Todos eu vendo muito bem. Se você fizer qualquer um deles, manda pra mim a foto por e-mail, que é leilamatoscrochê, arroba de e-mail.com. Ou lá no direct, no Instagram, ou até mesmo me marca, tá bom? Um grande beijo e um forte abraço pra cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.